O PCP procura alargar a base de apoio para romper com a atual política do governo. Depois de uma reunião com o Partido Ecologista Os Verdes para análise da atual situação política e dos resultados das eleições europeias de 25 de maio, o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, admitiu por seguir o diálogo com o PS mais à frente. É evidente que não queríamos, nesta fase da situação interna do PS e pelo respeito pelo próprio PS, digamos, contribuir para qualquer elemento de perturbação que poderia ser mal entendido. É nesse sentido, nesta fase, como digo, o respeito pelo próprio PS. Como não está na nossa agenda, portanto, esse pedido de encontro, naturalmente, mais à frente poderemos avaliar. O Bloco de Esquerda é também um dos partidos que espera incluir na base de apoio. Estamos a considerar designadamente o Bloco de Esquerda, portanto, no quadro normal das relações que temos tido, particularmente com o Bloco de Esquerda. Para Jerónimo de Sousa, assim o país não vai lá e é preciso uma mudança para interromper o caminho para o desastre.